Caraca, o cara agora não pode nem tirar uma soneca que já chega um monte de wyver tacando fogo em tudo. Vou ter que me levantar aqui, vamos lá? Sou aqui um dragão de plasma já, crescidinho pelo menos um pouco. Vou utilizar minha habilidade de invisibilidade para ficar oculto aos olhos dos wyvers e também dos dragões de fogo, já que eles não conseguem enxergar a gente. Ih rapaz, já aconteceu uma batalha lá em cima, tô vendo, eu acho que dois dragões derrotados, não sei. Pode ser que estejam apenas dormindo, mas vai saber. Bom, vamos seguir aqui na manha, tô vendo nada, pelo menos eu vi dois wyvers seguindo pra lá. Vamos lá, bora, bora, bora. Vamos sair aqui correndo. Eu acabei indo a pé mesmo aqui pra ver, vamos lá. Rapaz, são dragões deitados apenas, não são carcaças. Pelo menos esse aqui, deixa eu ver o outro. Fica aí dragãozinho, tô de boa, só tô de passagem. Esse aqui é um wyver, olha só, que parece furia da noite. Ih rapaz, acabei de escutar o som de plasma atirando. Eu conheço bem isso aí, eu acho que foi por aqui, ó. Lá, tô vendo. Ih rapaz, tem um dragão atacando um plasma. Vamos chegar pra ajudar, tem outro dragão ali, ó. Bora, 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 bora. Nossa, eu vou ter que descer rapidão. Vou chegar na manha aqui. Caraca, meu coitado, foi expulso. Dragão de plasma ali foi expulso. Nossa, tem mais dragões na real, achei que só eram dois. Ih rapaz, vamos voar então. Vamos ajudar. Foi. Toma essa. Aí, ó. Toma, acertei. Mas toma. Aí, ó. Olha os dragões lá do outro lado ali, só esperando a gente batalhar com esse... O que é isso? Toma. Acho que ele errou o tiro na real. Ó, tá atirando em mim, velho. Tá atirando em mim. Que isso? O plasma tava atirando outro, eu vim resgatar e o cara tá atirando em mim. Que isso, velho. Nossa, olha só. Socorro. Socorro. Sacado. Vamos voar, vamos voar. Vamos voar, vamos voar, vamos voar. Aí, vamos sair daqui. Caraca, velho. Eu fui salvar o cara de plasma e ele simplesmente atirou em mim. Nossa, o pessoal é mal agradecido. Ó, passou um aqui perto, que eu escutei. Olha só. Caramba. Olha quanto eu vi isso atrás de mim. Olha, consegui desviar. Aí. Caraca, socorro. Ah, vamos lá. Aí, desci. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Aí, beleza. Corre aqui. Caraca, tá todo mundo me perseguindo. Socorro. 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 E o que eu tô atacando fogo ali? Aí. Caraca, ó, peguei em mim. Ó, peguei em mim. Olha ele é só. Tá todo mundo atrás de mim. O que que é isso? Socorro. Eu vou ir pra aqueles dragões ali. Espero que eles não me ataquem. Bora, bora. Caraca, passou perto essa. Aí, beleza. Cheguei aqui. Socorro. Alguém me salva. Socorro. Nossa. Tá todo mundo atrás de mim. O que que eu fiz? Caraca, o que que eu fiz? Eu ia salvar aquele de plasma. Beleza, mano. Nossa. Vamos desviar aqui. Vamos cair no meio. Beleza. Tô conseguindo fugir, eu acho. Nossa, velho. Caraca, união dos dragões e tudo. O cara vai de amigo e acaba, né? Sendo atacado. Aí, beleza. Vou ficar escondido agora. Aí. Tô de boa aqui, ó. Vem pro foot. Hashtag vem pro foot. Fiquei agachadinho. Invisível. Aos olhos. Fica doendo numa caverna aqui. Será que consigo? Ó, você perdeu. Ih, tá atirando. Tá atirando, né? Tá atirando tudo. Ui. Sai daqui, vamos sair daqui. Aí, bora. Vamos sair, vamos sair. Ah, socorro. Socorro. Beleza, ele tá voando pra lá. Lá tá ele, ó. Ele ainda não achou. Aí, estamos ocultos. Caraca, consegui escapar. Consegui, ó. Tá passando aqui, ó. Aí, tranquilo. Calma. Espero que ele fique pousado ali e durma. Ih, rapaz, olha ele aqui. Não vem, please. Tá atirando... Cara, tá atirando aonde, velho? Talvez eu esteja louco. Aí, consegui sair. Beleza, saí aqui. Vambora. Vamos voar. Ah, não. Tô atrás de mim ainda. Calma, calma. A gente pode despistar eles facilmente por aqui. Aí, entrei na água. Beleza. Bora ficar invisível agora. Calma. Aí, ó. Invisibilidade. Me alie. Me dê forças. Invisibilidade. Agora. Bravo. Aí, ó. Pronto. Tô invisível. Completamente invisível aos olhos de qualquer criatura. Nossa, tô bem. Cadê eles? Foram embora? Aí, consegui despistar. Perfeito. Tem aquele Furia da Noite, mas o Furia da Noite não tava me atacando. Pelo menos eu espero que ele fique de boa. Ó lá, ó. Tô indo pra lá. Beleza. Caraca, consegui escapar, velho. Viu? Isso que dá ajudar. Tem um dragão caído aqui e ele tá dormindo. Acorda aí, rapaz. Acorda aí, rapaz. Aí, consegui derrubar. Derrubei eu aqui. Vamos comê-lo agora. Bora se alimentar. Aí, perfeito. Nossa, eu tava com muita fome, sério. Ainda bem que eu consegui derrubá-lo aqui facilmente. Vamos comer. Ih, tá chegando todo mundo. Ih, tá chegando todo mundo, velho. O cara não pode comer em paz, mas... Vamos. Ó o Furia da Noite ali, ó. Calma, Furia da Noite. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí. Continuar comendo. A gente atacou o cara que tava dormindo, velho. Coitado, mas... É a lei, galera. A gente tem que se alimentar. Eu não tava achando nada. Eu não ia atacar filhote também, né? Só se fosse de outra raça. Mas como eu não encontrei nada... Fazer o quê? Bora, bora, bora. Eu acho que esse aqui era do grupo dos caras. E ele foi descansar. Toma, viu? Isso que dá me atacar. Isso que dá. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Vamos comer. Caraca, não tô conseguindo comer, velho. Essa carcaça aqui tá podre, velho. O cara tá meio fedido. Eita. Ó. Estão escutando? Ataques de plasma. Ah, eu não consigo comer, velho. Essa carcaça aqui não tá dando. Tá, vamos sair daqui. Bora. Vamos vazar. Vamos subir mais um pouco. Pera aí. Ah. Subi por aqui, ó. Olha lá, tá acontecendo uma batalha. Tô chegando. Agora eu vou lá e sou expulso de novo. Ali, ó. Eles estão atrás de alguma coisa. Ah, estão atrás daquele dragão de fogo lá, ó. Modo Turbo. Eita. Vou ficar bem aqui, ó. Vai passar um por cima de mim. Se liga. Ó. Caraca, tá todo mundo atrás daquele cara lá, coitado. Ih, já era, eu acho. Pelo visto, já era ele. Ele tá ficando sem... Nossa, olha isso. Quanto ataque, velho. Coitado do cara. Ó, desceu. Beleza. Será que eu resgato ele, né? Bom, não. Acho que não. Da última vez que eu fui resgatar alguém, todo mundo foi atrás de mim. Vamos deitar. Ó, tá vindo aqui. Estão atacando ele ainda. Ó lá, ó. Eita, todo mundo vindo pra cá agora. Não creio. Não passou aqui. Nossa, vamos pegar ele. Olha quanto... Era mais ou menos isso que tava atrás de mim. Os caras tão atacando tudo. Ainda bem que eu consegui pelo menos eliminar um deles, né? E já era agora. Foram lá pro fundo. Beleza. A gente pode aproveitar e atacar alguém aqui ou não. Na real, eu vou vazar. Ó lá, ó. O outro foi pra lá. Vamos vazar daqui. Vambora, galera. Isso aqui tá loucura. Você não é tão bom assim. Vambora. Vambora daqui. Isso aqui tá muita loucura. Vamos sair. Bora. Vamos ir rumo a novos horizontes. Outros locais. Outros lugares. Bom, valeu então. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza